Você tem interesse em inovação e desenvolvimento da ciência? O Conecta Pós é um programa de relacionamento que promove atividades de pesquisa com parceiros da universidade. O projeto é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação da UFG. O intuito principal da iniciativa é fortalecer parcerias de inovação com empresas e esferas governamentais. Buscando o desenvolvimento da região local. O programa também auxilia na execução de projetos na pós-graduação, desenvolvido de acordo com demandas empresariais. Gostou da iniciativa e quer saber mais? Entre em contato pelo telefone 62 35 21 11 63 ou através do e-mail prpg.br.